Lá nada que tá acontecendo na partida, tá ligado? Ah não, Materazzi Cara, tu não vai fazer o que eu tô pensando, Materazzi Tu não vai, viado Obrigado pelos 10, cara Puta que... Ai, caralho, deixa acabar aqui que eu pago, viado Você quer que seja hoje, ô caralho Joga, às vezes eu fico sem ânimo pra ir treinar O que te sugere? Ô, Mané O meu ânimo é o que? Caralho, eu tenho que treinar até ficar bonito pelado Aí, tipo, quando eu conseguir chegar nessa meta, entendeu? Tá bom Ou seja, é muito difícil Porque, porra Não é todo mundo que fica bonito pelado Manja? Parou pra pensar, Mané? Então você vai como? Treinar o resto da tua vida, Mané? Insaciavelmente Vai falar Caralho, Mané? Preciso treinar pra ficar bonito pelado Caralho Eu vou fazer a mesma coisa de novo E vai dar certo É sério? O jogo tá com leque pra trocar arma? Cara O meu jogo sempre foi travado, então Se eu uso hormônio? Não The Lifetime Natural The Lifetime Natural Mentira Que entrou Ai, time lixo Não vai dar uma volta não Não vai dar uma volta não Tem que tirar a motivação Faz a diferença Faz a diferença Meu aquecimento Pega de volta a bomba Olha a boca Faz uma playzinha de Sheitek Tem uma live É uma live afragmove agora? Porra Agora deu Jogando México, filho Olha o flash Ah, calma lá Materazzo Filha da puta 30 não A Materazzo Saco Tortão Mandou 20 reais Oh, viado Porco, cara Obrigado Obrigado, Materazzo Caralho, cara Mas, né Eu já vou começar Quer dizer Eu ia falar Começar o dia bem, né Com 30 fleca Então, a cada sub Aí no canal É 10 flecão direto Entendeu? E o sub Eu acho que é 8 reais Um bagulho assim Ou seja Olha a vantagem Inclusive Vocês me adicionam No joguinho Certo? Eu mando convite De amizade Pra vocês É Vocês vão assistem Anúncio Aí na live Pra parar de ficar Ibi-bi-bi-bi Popopop Pedir de boi-di-di Tá ligado? E é isso, né Só vantagem Aí, ó Caralho Seu merda Um, cara Tripa Ah, eu vou te rase Atrovo, gente ai cara e agora 30 40 caralho cara que moleque fudido eu nem sei se eu consigo fazer 40 direto sofrendo com ascilações em seu ping no ping lá você encontra o seu jogo preferido e as melhores rotas de conexão com a sua internet garantindo que você não tenha problemas com ascilações ou desempenho a plataforma também oferece a ferramenta turbo games e o boostfs onde irá retirar todo o atraso do seu teclado para que sua performance no jogo fique ainda melhor acesse a descrição e utilize o meu cupom se salgueiro mais fala merda do que joga pai é o do Acre rei do clã de contra cara Carrizinho rei do Camp de zp mané mas no meu time não sabe andar porra porra aí sobra quem sobra o burro aqui que nem joga o jogo e ainda mata mais que todo mundo ainda ah tava freando porra tava tentando fazer alguma coisa né E aí mas se tu quiser pôr tu vai né o boneco é a tua esses momentos é uma copia mentira troca de cão merda por favor dezão dezão mané eu troco ainda deixa tu escolher em qual tu quer dezinho só tá ligado tá ligado eu espero não tem mano e não né E aí 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 o bloco né é E aí 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 O cara que eu... Moral? Procurando o ZP mais barato que a Z8? Portal dos Créditos. Lá você encontra qualquer pacote de ZP com o melhor valor. Lembrando que quanto maior for o valor de sua compra, mais desconto você irá receber com o meu cupom. Acesse a descrição. Vai ver se não era agora. Vai ver se não era. Alguma coisa tem que ser, mané. Muito bom. É uma tecnologia assim que... Fora do comum, sabe? Em outro jogo tem. Ficou até mais liso. Falei que era resolução, meu nobre. Vocês viram? Copy até voltou a grudar, mané. Era resolução. Foda-se. Eu vou acreditar até o fim que era. Vai ficar um granadão na casa da tia deles. Aí, ó. Tudo vai dar certo agora. Ó, nem sem marcar isso aqui, gente. Porra, mas é assim? Abre aí. Abre aí. Caralho, peidão. Ah lá, mané. Peidão. Ih, mané. Eu botei só a cabecinha. Aqui, aqui, aqui. Bote só a cabecinha de fora. Opa, mané. Pegaram esse treino na água. Horrível. Opa, eu sou um peixe agora. Tá maluco, mané. Aí, ó, ó. Saí da água, filho. Tá brincando? Virei um nemo ali. Tá maluco, cara. Eu sou um peixe. O time é lixo. Ah lá, ele nunca abre lá, cara. Caralho, mané. Ó, vocês estão ligados que dá pra mandar áudio no pixel agora, né? Faz o teste aí, Saneca. Manda um real aí, mané. E manda um áudio aí. Testa aí. Testa aí. Mas acho que eu tenho que abrir o site pra reproduzir. Não sei se já vai direto. Ó o double. Ih, e é, mané. Aqui é o triple. Vamos calmar lá. Aí tem que mirar aqui, ó. Aí, ó. Agora ele quer ruxar o meio, né? Pô, mané. Na moral, tipo assim, vocês têm uma criatividade, né? Olha o feixe. Boa noite. Boa noite. Isso, cara. Joga muito, puna pico. Faz uns react aí, mano. Deixa eu botar esses adaptados. Tchau, tchau, tchau.